A Prefeitura de Três Lagoas quer transformar a região da Cascaleira em Parque Municipal. A ideia da administração municipal de Três Lagoas é explorar e fomentar essa região da cidade que tem grande potencial turístico. A área onde fica a Cascaleira, as margens do Rio Paraná em Três Lagoas, pode ser transformada em Parque Municipal. Esse é um projeto que está sendo desenvolvido pela Secretaria do Meio Ambiente. A ideia da administração municipal é explorar essa região da Cascaleira que tem grande potencial turístico. O Parque da Cascaleira será um projeto que é da Secretaria de Meio Ambiente. O projeto já está, digamos assim, pré-projeto, já fez a primeira etapa, o prefeito já fez algumas considerações. Agora a gente vai para a parte de custo, planilhar isso aí. Dentro do que o prefeito pediu, a gente vai ter que fazer algumas alterações. A gente também está querendo licitar. Esse projeto é o que seria? Explorar um pouco o turismo em Três Lagoas. Uma vez, eu não sei se você conhece, você é aventureira. Você já viu tantos de lagoas que tem lá? Eu não conhecia, você acredita? Eu fui lá e fiquei abismado, cara. São águas azuis, coisa linda. E o prefeito quer explorar essa parte do turismo em Três Lagoas. Este espaço na Cascaleira é muito utilizado aos finais de semana para a prática da atividade física. Muitas pessoas utilizam aqui esta área para a realização de trilhas. Durante a semana também, muitas pessoas frequentam aqui o local para a prática da atividade física. Pensando em atrair cada vez mais turistas para Três Lagoas e explorar todo esse potencial, a Prefeitura de Três Lagoas desenvolveu um projeto de revitalização do balneário. A etapa 1 começou com a duplicação do trecho da Avenida Jamil Jorge Salomão, via de acesso ao balneário. Esse trecho, além da duplicação, recebeu lâmpadas de LED e uma ciclovia no meio do canteiro central. Para este ano, terá início a segunda etapa do projeto. Também já estamos desenvolvendo um projeto de revitalização do balneário municipal. Fizemos a ampliação e vamos fazer a etapa 2, que será do loteamento de vilagem do lago até o shopping. No mesmo contexto, mesmo projeto, ampliar a pista com ciclovia ao meio e iluminação em LED. E dentro desse projeto, a gente quer uma lanchonete dentro do balneário, que hoje é uma coisa que a população anseia, porque vão para lá, não tem. Eles querem comer, tem que vir na cidade ou levar para preparar lá. E isso aí, se Deus quiser, logo em breve estará acabando também. Para este ano, a Prefeitura de Três Lagoas vai desapropriar uma área nas proximidades do balneário público municipal Miguel Jorge Tabox, para construir um grande centro para a realização de eventos, que vão desde shows até rodeio. A área para a construção do espaço para eventos é particular, e a Prefeitura finaliza os trâmites para desapropriação, cujo projeto será encaminhado para aprovação da Câmara. O local terá toda uma estrutura de acústica para evitar barulho à vizinhança. O valor da obra ainda não foi divulgado, mas a reportagem apurou que o Prefeito pretende utilizar, inclusive, os 10 milhões de reais que a Câmara Municipal devolverá ao Executivo, no início deste ano, a sobra do duodécimo do ano passado, para construir esse projeto, que visa fomentar também o turismo de eventos.